Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, novamente, mais um vídeo sobre a Fundação SCP. Desta vez, não é uma entidade comum que vamos falar. É uma das entidades mais faladas na Fundação SCP. E uma das mais temidas. O conhecido como CAIM, ou SCP-073. Um dos boatos que correm por aí é... O que aconteceria se colocasse o CAIM, ou SCP-073, versus o seu arqui-inimigo? Entre aspas, SCP-076. Conhecido como Abel. O que você acha que ocorreria? Eu gostaria que você deixasse seu comentário sobre isso. E afinal, quer que eu traga um vídeo sobre uma batalha entre os dois? Não perca tempo e já comente. Então vamos conhecer a Fantástica História de CAIM, ou conhecido como SCP-073. VEM COMIGO! AXESS GRANTED SCP-073 Classe do Objeto Euclid Procedimentos especiais de contenção SCP-073 deve ser mantido em uma cela com dois cômodos, mobiliados com objetos inorgânicos. E um banheiro. O sujeito está autorizado a vagar pela área e se alimentar no refeitório. Um dispositivo de rastreamento foi anexado a SCP-073 e não deve ser removido. O sujeito não está autorizado a entrar em contato com a superfície ou deixar a área. O sujeito não deve entrar em contato com SCPs relacionados a plantas em hipótese alguma. Em nenhuma circunstância deve ser utilizada violência contra SCP-073. SCP-073 encontra-se presentemente no site 17. DESCRIÇÃO SCP-073 aparenta ser um humano do sexo masculino bastante bronzeado, com descendência das regiões da Arábia ou do Oriente Médio, com cerca de 30 e poucos anos. Possui cerca de 1,85m de altura e pesa 75kg, com cabelo preto e olhos azuis. Seus braços, pernas, espinha e homoplatas parecem ter sido substituídos com versões artificiais, feitas de um metal desconhecido. O indivíduo só percebe estas alterações quando elas são mencionadas, alegando desconhecer como, por que ou quando as substituições foram feitas, afirmando tê-las desde que se consegue se lembrar. Há um símbolo escrito na testa do indivíduo, de origem aparentemente suméria. O símbolo ainda não foi traduzido e o indivíduo torna-se angustiado quando a marca é mencionada, se recusando a falar sobre o assunto. O indivíduo precisa consumir alimentos e água regularmente, mas é estritamente carnívoro, devido a seus efeitos em vegetais. SP-073 se denomina Cain, e normalmente é educado e simpático com todos os funcionários, embora alguns tenham descrito sua fala como fria e um pouco mecânica. O indivíduo é bastante prestativo e aprecia ajudar os funcionários em suas tarefas diárias, quaisquer sejam. Possui um conhecimento detalhado sobre história, da antiga até a mais recente, e conhece a maioria das línguas comumente faladas no mundo, incluindo algumas línguas já mortas. O indivíduo demonstra ainda possuir memória fotográfica, lembrando palavra por palavra de um dicionário de 800 páginas, folheado em 1 minuto e meio. Os resultados de seu teste de inteligência são acima da média. A presença de SP-073 é hostil a toda e qualquer forma de vida cultivada no solo, causando a morte de qualquer vida deste tipo dentro de um raio de 20 metros. Qualquer terreno onde SP-073 tenha caminhado, e qualquer um a um raio de 20 metros, torna-se estéreo por causa da morte de todas as bactérias anaeróbias, tornando o solo incapaz de suportar vida até que novas bactérias sejam introduzidas. Qualquer objeto derivado de vida vegetal, como madeira ou papel, apodrece e desintegra imediatamente ao toque do SP-073. Isto inclui derivados de organismos cultivados hidroponicamente. Qualquer tipo de violência direcionada a SP-073 é diretamente refletida ao seu atacante, mantendo o SP-073 ileso. Isto se aplica a qualquer dano direcionado a SP-073. Tentativas de coletar amostras de tecido e sangue do indivíduo fracassaram. Quando estes procedimentos são executados, os funcionários responsáveis sentem tudo o que é aplicado em SP-073, terminando com as amostras de seu próprio sangue e tecidos. Tentativas de causar dano indireto também resultam no recebimento dos ferimentos pela pessoa que provocou a ação. Embora SP-073 não receba qualquer tipo de lesão, o indivíduo afirmou sentir dor, pedindo educadamente que os pesquisadores evitem ações excessivamente lesivas. Adendo 073-1 Considerando a natureza indestrutível de SP-073, sua memória fotográfica e conduta geralmente amistosa. O Comando Superior ordenou que informações e dados sejam mantidos em backup em SP-073, garantindo sua preservação em casos de eventos catastróficos. Embora esta decisão tenha causado reações diversas em funcionários da fundação, SP-073 concordou e jurou manter sigilo das informações. Adendo 073-2 Quando informações relacionadas à SP-076 foram trazidas à SP-073 para a backup, o indivíduo demonstrou familiaridade com o assunto, mas se recusou a adicionar qualquer informação, alegando ter conhecimento integral sobre a SP-076. SP-073 SP-073 então afirmou que seria ideal para todos os envolvidos que ele e o SP-076 não se encontrem. Adendo 073-3 Exames sobre o metal não identificado em SP-073 sugerem que este seja bronze berílio, um metal documentado sendo utilizado por várias culturas e entidades anômanas. Notavelmente, bronze berílio é um componente encontrado em SP-1216, SP-1427, SP-2481 e SP-2711. A luz desta descoberta, a fundação começou a trabalhar em tentativas de traçar a origem do bronze berílio e como ele se espalhou pelo mundo. Quando questionado, SP-073 foi capaz de providenciar informações que sugerem que bronze berílio se originou no Oriente Médio. Apesar do ponto de origem exato ainda não foi determinado. Mais pesquisas sobre a origem do bronze berílio estão atualmente em progresso. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas e é novo no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Eu sou o Blood e eu fico por aqui. Um grande abraço. Fique bem. Fique bem.